Pra você não cometer as mesmas cagadas que eu cometi no decorrer de mais de 20 anos treinando o ombro, a gente vai trazer pra você 7 lições que eu aprendi no decorrer de toda essa trajetória. Vamos aprender com o erro do Lala. Dica 7 da parada, cuide do seu ombro com carinho. Quando você fala de cotovelo, cotovelo ele é estabilizado por tendões e ligamentos. Quando a gente fala de joelho, é a mesma coisa. Quando a gente fala de ombro, o bagulho muda. Porque o ombro, ele é estabilizado por músculos. E ele é uma articulação muito móvel. E isso faz com que você possa machucar ele com facilidade. Qualquer coisa já machucou. Peguei aqui a chave, já machuquei. Você tem que tomar um pouco mais de atenção com essa articulação, porque sim, ela é um pouco mais sensível do que as outras. E aí, um movimento que você tem que fugir dele é o movimento de abdução com rotação externa. Rodou externo aqui. Cemitério de Springfield. É a chave de um sei lá das quantas lá, americano eu acho, chama. O pessoal adora pegar o movimento. O povo é masoquista mesmo, né? O ombro, ele vai fuder se eu for pra cá. Aí eu vou pra lá, então. Seu animal, tipo... Não, é porque o Arnold fazia. Eu já tô farto dessa conversa de o Arnold fazia aqui. Eu quero mais ouvir. O bicho era o Exterminador do Futuro, você não entendeu? Cara, é aquilo mesmo. Depois só... O filme, o Exterminador do Futuro, é tipo uma biografia. Desenvolvimento atrás da cabeça, velho. Elevação lateral, rotação externa. Aí você pega essa posição e faz força. Sério mesmo, né? Ou você puxa, ou você empurra. E empurrar é pior, né? Você comprime ainda mais toda a articulação em si ali. Você já machucou fazendo isso ou lá? Não fazendo isso. Mas o meu ombro é sensível de tanto dar porrada nele. Que aí a gente vai falar de outra dica aqui daqui pra frente. Então, ó. Não cuide do seu ombro de forma desleixada. Cuida dele com carinho. Era uma mão na direção e a outra no carinho. A dica seis. A gente vai agora sair da articulação. A gente vai pro músculo. Que você já entendeu que você tem que cuidar da articulação pra você ter vida útil dela. Agora você tem que cuidar do músculo pra ele ficar monstrão. É tipo o ombro capacete. Que, diga-se de passagem, é um curso meu que eu destinei a você desenvolver o ombro. O seu ombro, ele é dividido em três feixes. Você tem o ombro anterior, o ombro médio. E se tem o anterior, tem o? Posterior. Aê, garoto. Quando você monta o treino, você tem que pensar nos três feixes. Não é tipo, por exemplo, vou fazer bíceps. Aí você pensa o bíceps com uma coisa só. Não. O ombro são três. Ontem eu treinei ombro. Lárcio, você treinou ombro com o quê? Eu treinei ombro com ombro. E teve mais alguma coisa? Teve. Teve o outro ombro. Teve o ombro com ombro com ombro. Por quê? É anterior, é médio, é posterior. Você já deve estar surdo de ouvir eu falar que o volume mínimo, pra uma pessoa já meio intermediária e tal, não sei o quê, é de nove séries. Então é nove séries pro ombro? Pra qual deles? Pra todos. Pra todos. Muito bem, Sr. Honey. Não, mano, nove séries pra cada um. Ou seja, nove vezes três? Bastante. Você sabe que eu não sou bom em matemática? Por isso que eu faço um treino só de ombro. E eu vou falar mais ainda. Eu já recebi em direct, lá no meu Insta, se você não me acompanhava lá, galera falando que o professor dele disse que não precisa treinar ombro. Eu falei, fantástico. Aí respondi, não precisa mesmo. Se você não quiser desenvolver, você não treina. Tem dessas ainda. A gente é obrigado a ouvir isso. Você é moleque. Então, a partir do momento que eu comecei a dar mais atenção pro ombro, desenvolveu. E melhorou até minha postura. Porque o posterior de ombro vai te trazer isso também. Ah, mulherada, pra vocês também serve isso. Fica aquele ombro desenhadinho, bonito, chique. Eu adoro. É? Vamos lá. É? Bora. Quinta lição que eu aprendi aí durante toda essa trajetória de mais de 20 anos. Você tá aqui agora, vai aprender tudo em minutos. E já que isso vai quebrar seu galho giga, você quebra o nosso deixando o like e se inscrevendo no canal. A gente vai falar de posição do treino. Vem comigo agora, se liga. Falei que ontem eu treinei só ombro. Tá, e o que eu treinei antes do treino de ombro? No dia anterior. Isso. Se você treinar ombro hoje, por exemplo. Ah, não, Lárcio, eu treino ombro junto com outras coisas. Calma aí, já vou falar de você. Imagina, eu vou treinar ombro hoje. O que que eu treinei ontem? E amanhã? Eu vou treinar o quê? Esquece. Você treina ombro hoje e treina peito amanhã. Seu treino de peito vai ser uma merda. Por quê? Porque você precisa do ombro pra treinar peito. Então, a gente já começa a viajar no seguinte. Aonde tá posicionado o treino de ombro? Exatamente por esse motivo que a gente põe o ombro junto com o peito e junto com costas. E não junto com perna, o seu animal. Isso é antigo. Calma meu peito, críceps, costas, bíceps, perna e ombro. Meu irmão infeliz, eu fiz um treino só de ombro. Saí de lá cansado. Como fazer um treino de perna e fazer ombro junto. E outra ainda. Quando você faz isso, você treinou ombro na segunda-feira com peito? Treinei. Porque peito trabalha ombro também. E costas, você treinou ombro? Porque no treino de costas, você treina posterior, né? Treina posterior. Aí no dia seguinte, você vai treinar o quê? Ombro. Beleza. Aí você vai repetir isso, né? Legal. Seu ombro descansa quando? Você vai f*** seu ombro, velho. O ombro, ele é coitado, velho. Parece aquelas cenas lá do Jesus, no final das contas, ela carregando a cruz. Todo mundo chicoteando, tacando pedra. Por quê? O músculo precisou de recuperação para se desenvolver? A articulação também. Então, existe estresse muscular, que é o que a gente busca. E existe estresse articular. E você precisa dar um tempo para a sua articulação se regenerar. Você não é o Wolverine, toma um tiro, a bala cai e o bagulho já fecha. Demora para as coisas acontecerem. Então, não é só você olhar para o treino de ombro. Você tem que olhar para o treino de peito, olhar para o treino de costas e olhar para o treino também de perda. Aonde o ombro vai entrar nessa coisa toda aí. A quarta, 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 qual será? A gente vai falar do posterior de ombro. Atenção a esse cara. Por dois motivos. Primeiro, se você tiver o anterior de ombro desenvolvidão, o que você vai perceber é, parece que fica uma coisa só, peitoral e ombro. Tem alguns atletas que tem tão desenvolvido, mas parece uma coisa só, assim, ó. Jay Cutter, é absurdo. Quando ele posa aqui, parece que é uma coisa só. Legal! Se você tiver o lateral desenvolvido, quando você tiver de frente, a gente vai lembrar dos bençoisiques, né? O ombro faz isso. O ombro do sebum também é pesadão, bicudo. Mas se você não tiver posterior de ombro, quando você vira, fica uma bosta, velho. Então a galera fala que o posterior de ombro é tipo a montanha. Tem que ter o posterior, porque aí o ombro fica parecendo um coração, assim. Bonito! Precisa dar atenção para esse cara. E sem contar o seguinte, sua postura vai fazendo isso, né? Porque o peito giga, o ombro pai. E o posterior para puxar o ombro para trás, para você ficar com a postura elegante aqui, ó. Tipo James Bond. Não tem. Então você tem que desenvolver o posterior de ombro com atenção por esses dois motivos. Estético e sua postura. Sabia que a postura influencia na sua forma de pensar e sentir? Tanto é que existe a power pose. Estudos mostram que quando você mete a posição aqui, tipo de super-herói aqui, ó. E em alguns minutos, o seu nível de testosterona sobe e o seu cortisol baixa. É isso! Então você vai fazer o seguinte, balada, como é que você vai estar? Fila do açougue. Fila do pão. Esperando o busão. Esse aqui que eu vou trazer agora para você. Demorei para entender, demorei mesmo. Fiquei cagando nisso, tipo, anos. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. A gente vai falar do trapézio. Mas quando você vai fazer, por exemplo, uma elevação lateral, você trabalha muito o trapézio se você fizer isso, ó. Consegue perceber que está subindo aqui, ó? Olha o que vai acontecer agora. Ó. Ou seja, por que você não consegue desenvolver legal a sua parte lateral do ombro? Porque em vez de você pegar o exercício e entregar para o ombro, você pega o exercício e você entrega metade para o ombro e metade para o trapézio. E aí, brother, se o trapézio vai desenvolver e o seu ombro, não. Isso aconteceu pra caralho comigo durante muito tempo, porque eu não sabia. E assim, então eu vou treinar. E aí eu vejo uma moça na academia, parece assim, um cagódromo. Não sei nem se isso existe. E aí, mano, eu vi um moleque, o novinho, sei lá, devia ter 15, 16 anos. E ele estava me metendo aqui, né, mano? E aí uma parte de mim falou assim, o Aércio, vai lá, ajuda o rapaz. Que ajuda a... Deixa ele se... Tem professor na sala pra isso. Né, vai daqui, vai dar na vez. Falei, caralho, e agora? Ajudei, não consegui. Trapézio descendente, ó, mano, isso aí é ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. Então eu falei que o seu trapézio, ele rouba. Agora a gente vai falar da segunda maior dica, que vai falar de trapézio também. Mas agora a gente vai falar de treino de trapézio. Lárcio, eu quero ficar com o trapézio parecendo um tipo, Manu, bagulho aqui na orelha, assim, ó. Como é que eu faço? Não precisa treinar, mano. Trapézio e antebraço. Não precisa, principalmente se você bate muita pu... Por quê? Você vai fazer elevação lateral? Se você tiver muita consciência, você vai trabalhar menos o trapézio. Você quer ver um exercício que trabalha trapézio, você nem sabe? Desenvolvimento. O atrás da cabeça, não, né? A gente já falou disso. Mas o desenvolvimento pela frente. Por que trabalha trapézio, Lárcio? E isso é uma coisa que pra mim é nova. Eu ouvi o senhor Belmiro de Sales falando disso. Quando você faz desenvolvimento, você faz uma elevação da escápula. E qual o músculo responsável pela elevação da escápula? Trapézio. O seu próximo treino de ombro, você vai fazer o seguinte. Faz desenvolvimento na frente e observa o pump que o trapézio pega. Porque, Manu, pega, velho. E você vai pegar também. Sabe, Lárcio? Eu quero que ele cresça mais. Aí, tudo bem. Então, você faz o encolhimento. Agora, vamos à primeira. A maior lição no decorrer de 20, não sei quantos anos de treino. E a gente vai falar de como você desenvolver o diacho do seu ombro pra ficar bonito. Você com ombro bonito, toda roupa que você põe, veste bem, mano. A gente vai destrinchar agora o que você vai fazer pra volume de treino. Lárcio, eu já entendi que eu tenho colocado no mínimo 9 séries pra cada feixe muscular. Cada parte do ombro. É isso. Só que quando você faz peito, boa parte dos exercícios já trabalham a parte anterior do ombro. Então, a gente vai falar de supino, de crucifixo. Eles trabalham bastante a parte anterior do ombro. Então, é uma região que você não precisa dar tanta atenção. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você treinar peitoral, você vai fazer um só pra anterior de ombro. Que foge dos exercícios que você tá acostumado a fazer. Sei lá, ou você pode fazer um desenvolvimento. Pode ser com barra, pode ser com halteres. E aí, a gente pensa até em fortalecer aqui, ó, a parte clavicular do peitoral. Ou então, você faz uma elevação frontal. Pode ser alternada, pode ser simultânea. A gente já fez vídeo aqui falando sobre isso. Que é pra enfatizar essa região. Mas, de verdade, não precisa. Aonde você vai bater com mais força e com mais vontade? Porque ele trabalha pouco a parte lateral. Então, você vai colocar nove séries, no mínimo, só pra parte lateral. Você vai fazer elevação lateral de tudo quanto é jeito que você puder. Elevação lateral com halteres. Elevação lateral no cabo baixo. Elevação lateral na máquina. Ei! Ah! Ih! Lárcio, eu não tenho máquina. Então, pode fazer mais lateral, né? Só com peso e mais cabo. Ou você pode fazer elevação lateral no banco inclinado. Elevação lateral para o cara... Aí, a gente vai pra parte posterior do ombro. Aí, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Essa parte, ela trabalha bem com costas. Mas, dependendo do exercício, ela trabalha pouco. Então, eu recomendo que você faça, pelo menos, dois exercícios para posterior de ombro. Deltode posterior máquina, crucifixo inverso, tipo, cabo. Por isso que eu falo pra você do ombro capacete. Tá tudo pronto lá. Você vai pegar e vai seguir. Você não precisa ficar se preocupando com tudo que eu tô falando. Tá aqui embaixo o link, ó. E aí, seu ombro vai ficar bonito e vai ficar funcional. Se você não exagerar também, né? Então, você vai clicar aqui, ó. Se você quiser ver outro vídeo igual a esse, só que pra costas. Pra você aprender as coisas do que eu aprendi, tá? Ou você clica aqui, ó, pra pegar um treino da hora, pronto, chique, de ombro. Pra todos os feixes, mano. Pra você sair com o ombro pesadão, capacete.